Depois de estrondoso sucesso e também mega valorização do antiaéreo GEPARD 1A2 de 35mm, outro antiaéreo também presente no Brasil ganha valorização internacional e possui mesmo até fila para sua modernização perante a evolução que conseguiram no sistema. Apesar de ser um sistema antigo e estava sendo aposentado e considerado obsoleto em várias nações, incluindo no próprio Brasil, agora descobriram que ele pode ser um dos melhores antiaéreos para as ameaças do século XXI, como drones kamikaze, munições vagantes e também aeronaves de asas rotativas, além de mísseis de cruzeiro e munições que estejam sendo lançados através de artilharia. A evolução do radar e também com a inteligência artificial, esse sistema se tornou muito interessante e também muito eficaz contra esse tipo de materiais para defesa e interceptação antiaéreo. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos explorar o porquê os canhões duplos de 35mm Oernicongan estão se tornando cada vez mais famosos e também as filas crescem para sua modernização para os padrões atuais. Esses que estavam aposentados há muitos anos em vários países, estavam lá pegando poeira em algum galpão, agora estão sendo retirados para sua modernização. O exército brasileiro também utilizava esse sistema até meados do ano passado, onde foi dito que o exército irá aposentar todas as suas unidades, mas o exército brasileiro não vendeu, então assim como os países europeus estão guardados em algum lugar, alguns ainda estão em serviço esperando a total finalização do seu uso. Mas muitos comentaram até nas publicações que eu vi, sendo nacionais ou internacionais, que o Brasil deveria modernizar esse sistema para acompanhar a tendência do século XXI, visto que o Brasil é um dos maiores operadores do calibre de 35mm, utilizando inclusive o antiaéreo Gepard com 36 unidades. Vimos o valor que o Gepard alcançou no mercado internacional nos últimos anos e também, incluindo depois do conflito europeu atual, a sua fama aumentou em muito, sendo um dos únicos antiaéreos homologados para a distribuição da defesa antiaérea e também antidrones kamikaze, drones de ataque e principalmente munições vagantes. O Brasil poderia fazer um investimento na caça de alguns milhões para atualizar sua versão para a versão 100% automatizada com o uso de novos radares e principalmente com o uso da inteligência artificial, transformando esse material em uma verdadeira defesa de pontos CIWS dupla que pode ser capaz de abater qualquer tipo de alvo. Sabemos o preço que não é barato, pois a Tailândia realizou a modernização dos seus sistemas e gastou alguns milhões de dólares, mas é muito mais barato do que for comprar, por exemplo, uma torre de pontos CIWS no calibre de 30mm ou 35mm com um canhão só, que deve custar muito mais caro do que a modernização do sistema já existente. Esse sistema tem um apego para ser instalado em caminhões, também instalado em estrutura fixa, como hidrelétricas ou mesmo bases militares além de estruturas governamentais e grandes centros, mas também pode ser utilizado de forma rebocada. Esse modo é muito mais simples, pode ser deslocado facilmente e pode ser alocado em qualquer posição de combate que seja de interesse das forças de defesa e interceptação de alguma nação. O Brasil poderia também não só modernizar esse sistema, mas também utilizá-lo de forma mais contumaz, juntamente com os outros sistemas que o Brasil tem, pois é um sistema rebocado e pode ser carregado para qualquer lugar, causando então maior sensação de segurança para a infantaria móvel, mecanizada e também cavalaria blindada do exército, além de poder ser utilizado para a defesa bruta de estruturas. Obviamente, o uso desse tipo de sistema não exclui que o país tenha a obrigação de adquirir sistemas de mísseis de médio e longo alcance, pois sim facilitaria o uso e teria toda uma camada de defesa e interceptação antiaéreo, não só para ameaças que sejam de curto alcance, mas também para ameaças de médio e principalmente longo. O Brasil está em processo e entendimento para a aquisição de materiais antiaéreos de alcance maior, mas esse tipo de material de ponto se torna cada vez mais importante, visto o tamanho e aumento das ameaças desse tipo no século XXI. O conflito europeu atual nos mostra que até mesmo blindados que estavam sendo produzidos, como o T-14, agora ele está cancelado, visto que hoje os recursos devem ser focados em materiais para a interceptação dos drones e principalmente também na criação de drones para interceptar materiais terrestres de um possível inimigo. Então esse material passa a ser cada vez mais importante, cada vez mais útil e cada vez mais indispensável para uma nação que queira ter uma defesa eficaz contra materiais que são pequenos, leves e de difícil detecção. Além também que esse tipo de material vai valorizar e muito e países que o possuem, mesmo que não queira usar, pode então realizar vendas para países que tenham interesse, então aumentando também as chances do produto render algum dividendo financeiro. Obviamente que a intenção nunca é a venda, é muito melhor modernizar e utilizar na defesa da própria nação, aumentando então a brutalidade na defesa aérea, pois hoje em dia sabemos que a saturação não só vem de materiais de interceptação, mas também dos próprios materiais de ataque, com cada vez mais a possibilidade de enxames de drones ser utilizados contra vários materiais de uma vez dentro do campo de batalha. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou deixa o like, compartilhe com um amigo seu, também deixe sua opinião sobre o antiaéreo de 35mm canhões duplos OERN-Kongan e também fale se o Brasil deveria ou não modernizar os seus. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima oportunidade, fiquem com Deus e valeu! Obrigado por ter assistido, até a próxima oportunidade, e até a próxima oportunidade,